Uma operação conjunta entre as polícias militares civil desmantelou uma quadrilha especializada em tráfico de drogas ontem no Morro Santa Maria, em Santos. Durante a ação, houve troca de tiros e dois bandidos morreram. Por volta das 10h30, e já de forma quase que esperada devido a saber que ali havia indivíduos infratores fortemente armados, houve um confronto. Investiram contra os policiais militares que estavam chegando no local para a operação e, como os policiais militares se defenderam da injusta agressão, esses dois indivíduos morreram. Nós sabíamos as rotas de fuga utilizadas por aqueles marginais e, numa dessas rotas de fuga, Esses indivíduos se viram acuados e, ao receber a voz de prisão dos valorosos policiais militares que ali se encontravam, tentaram abrir um tiroteio, porém foram alvejados e, apesar de todos os esforços desprendidos através do acionamento do SAMU e da rede pública de saúde, eles infelizmente evoluíram a óbito. Ninguém foi preso. 80 policiais participaram da operação. Foram apreendidas drogas, armas, uma moto roubada e rádios comunicadores. Nós sabemos que, num campo íngreme, como é o Morro do Tetel, é de extrema importância. Muitas vezes, um rádio transmissor tem mais utilidade do que uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha movimentava 68 mil reais por semana. A ação hoje foi um duro golpe no crime organizado e nós temos que, aqui, através do capitão Bonifácio, parabenizar o BAEP, toda a Polícia Militar, todo o comando da Polícia Militar, que, de uma maneira inteligente, uma intervenção cirúrgica, conseguiu, numa comunidade carente, restabelecer a ordem e os bons costumes. E aí Obrigado.